Música Fala aí galera, aqui é o Falario Galera, sim, estamos aqui para mais um vídeo de Terraria Galera, eu preciso logo que vocês deixem Se vocês gostam de Terraria e se inscrevam no nosso canal para dar aquela forcinha Galera, hoje estamos aqui Indo em direção ao Pilar de Nebulosa Com o meu exército Sim, eu já morri algumas vezes, como vocês podem ver Um monte de túmulo meu Vamos lá então Como vocês viram Já dá para ter uma impressão do horror que eu estou passando aqui Galera Os bichos de Nebulosa São os senhores da age E galera, vocês podem ver que eu estou com duas armas diferentes Onde eu consegui Com aqueles fragmentos solares que a gente conseguiu abatalhar com o Pilar Solar E aí eu construí aqui Galera, cada pilar, cada pedaço do céu celeste tem seus poderes e suas armaduras e seus itens No caso, eu só consegui No caso, eu só consegui as armas A armadura você só consegue e depois você matou o boss final Isso Então vamos lá Ok Meu Deus Vocês viram Tem uma esferinha que está me seguindo Nossa Tem uma esfera que me segue Ok Bom, vou fazer o que eu sou melhor Summonar Yes Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Seis Não, cinco Ok Bebe a poção de novo Toma Ok Meu Deus Coitado do demolista ali, galera Os bichos estão efetivamente invadindo a casa dele E os meus bichos ainda estão atacando Diminuindo um pouco mais de vida do que era esperado Então, tipo Meus bichos ainda atacam Yes Galera Eu resolvi de uma análise E eu acho que o cajado de Xeno Que é o cajado dos alienígenas Aqui É mais forte Que o dos Sharknado Dá menos dano Dá Mas são mais rápidos Então, acho que Esse aqui é melhor Mesmo Vamos lá Ok Bom Já tá O estado já tá crítico O pilar já pode ser destruído Perfeito Então, vamos lá, galera Yeet Me arme Meu exército Tum Perfeito Agora temos Meu exército inteiro Eles já estão detetitando E já estão inquietos Eita O especialista morreu Ok E a gente já deu Só um tequinho de nada De dano A gente tá indo muito mal, galera Muito mal do que eu inspirava Pelo menos Se a gente fosse Então Já sei o que eu faço, galera Bum Bum Sim, eu tô misturando Eu não sei se vai dar Uma boa ideia Mas Vamos lá Vamos misturar Vamos tentar, né Vamos lá Dois Tem um Sharknado a mais É Só tem um Sharknado a mais Pronto Agora são três Vamos lá Bebe uma poção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Por muito pouco Por muito pouco, galera Deixa eu aproveitar E dar uma olhada De quantas essências A gente já tem, galera Zero Ou não Estamos indo muito mal mesmo Eu vi que A ideia de combinar Não foi uma boa ideia Então Vamos Auxar o Xeno mesmo Vamos lá Então Despera, galera Desespero Ok Bum Você foi tomado Pela dor Eu aí Digo, eu não tô sentindo Nenhuma dor Mas Isso é estranho Aqui Essências Perfection Vamos usar o espelho Hora de craftar Armas de mágica Vamos lá Então O poder da galáxia Vive Neste Neste Fradimento Arcano de nebula Uff Dessa vez Só deu pra fazer um No pilar solar Deu pra fazer vários Desse Só deu pra fazer dois Uff Deu pra Desse Deu só pra fazer um Velho Não Uff Mega Uff No caso Vamos lá Ixi Peraí Eu tô usando o caminho errado Eu vou usar o atalho Galera A gente tem o atalho Eu fui Eu não usei o atalho Que burro da nota zero Pra ir Galera É só a gente vir aqui Pra caverna Eu tenho os pylons O sistema de pylons Que a gente Instalou ali Que tem o da caverna Pra selva Então Vamos lá A gente só não pode usar Esse atalho Pra voltar Então Uff Mas Vamos lá Oh não Verdade Galera A gente não pode usar Durante eventos Eu lembrei agora Então galera Vamos Até mesmo Vamos atacar Lá O pilar Do O pilar Da Do atirador Pilar do atirador Obrigado Pilar Do vórtex O pilar do atirador Então Vamos lá Galera Itus Itus Vamos lá Atacatitos Vamos lá Galera A gente consegue Yahoo Perfeito Então galera Já estamos chegando Próximos Da ameaça Então vamos lá Chegamos Chegamos Tá bem do lado Dessa casa Praticamente Bem do lado Da casa Do mago Mas né Então vamos lá Ele flutua Bem Bem perto Então vamos lá Já chegamos Esse não tem Minhoca Ok Esse não tem Minhoca Vamos lá Tá caindo Raio do nada Ok Tem uns insetos Avinho doido Vocês notaram? Acho que no meio Dessa zona Não dá Pra perceber Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uff Ok Os raios São minha maior Preocupação Junto com Essas larvas Aqui Que começam a Produzir mais E mais E mais E mais E mais E mais Como vocês viram Galera Não acaba Não acaba Esses insetos A rainha A rainha Vespa Tem Três Galera Como vocês Podem observar Eu fiz uma análise Interessante Sobre Esses aqui Aqui Galera Filtros Pilar de vórtex Aqui Galera Eles começam Com uma larva Vão pro Estágio Vespa E viram A rainha A rainha E durante Isso Já existe Outras Rainhas Existentes Pra gerar Essas aqui E galera Então A rainha E esse Bicho A larva Evolui Pra uma Também Então É produção Infinita Filho Do vórtex Mergulhador Da tempestade Eles são Menores Ameaças Mas Minha maior Ameaça É o inseto Galera Sim Eu tenho Eu tô sendo Ameaçado Por esses Insetos Espaciais Isso Tipo Dragões Do sol Né Tipo Monstro Aberrações De nebulosa Mais ou menos Insetos Do vórtex É tipo isso que aconteceu Tô muito desapontada Comigo mesmo Eu mato Eu mato Bicho Dragões Do sol Mas eu tô me sentindo ameaçado Por insetos Beleza Vamos lá Ok Bum Agora começou a raiz De principal Os bichos notavam Que eu já comecei a atacar Então Eles já estão Feito louco Subindo em cima Pra me matar Bum It's over Vozes de outro mundo Acompanham vocês Itens Não tá me sentindo Não tá parecendo Uma boa ideia Ter voz de outro mundo Me acompanhando Né Valeu Eu prefiro ficar sem Vozes de outro mundo Me acompanhando Não Valeu Vamos lá então Galera Vórtex FBA Open up Dessa vez Também só deu Pra fazer isso Então vamos lá Novo arco Pay Nossa Dá pra Craftar Outros fragmentos Uou Ok Dá pra Construir Outros fragmentos A base De fragmentos Ok Tipo A gente tem Três fragmentos E a gente Tem que construir Um fragmento Que a gente Não tem Dá pra gente Usar isso Genial Perfeito Então deixa Eu pedir Pra mostrar Todos Os bichos Aqui Vamos lá Ok Meu Deus Esses bichos Aqui são Horror Os nebulosos São horror Em forma Pura Eu praticamente Construí Todas As Entradas De Da Dex Entre aspas Aqui Menos Do sol Que tem Os montadores Se eu não Consegui E assim Topei A lacraia Nome Estranho Mas Vamos lá Então galera Sons E intimidação Se aproximam De mim Certamente Então vamos Tá galera Eu acho Que eu vou Deixar O último Pilar Pra outro Vídeo Galera Por que Porque Quando a gente Destrói O último Pilar Você invoca O boss Final Tá galera Então Nope Eu não acho Muito seguro Usar isso aqui Bem no começo Quer saber Não Vamos lá Galera A gente consegue Não confia Pelo menos Beleza Arcano De nebula Todos os lugares Ok Vamos lá Esse é o Pilar Do summoner Deve ser Mais Em tese Deveria ser Mais fácil Mas pra mim Tá sendo Mais difícil Eu sou Do contra Meu Deus Beleza Vamos lá Uma Feixe Solar Uou Ok Boa Mas Bom Galera Então Deovai Ficando por aqui Espero que tenham gostado Não deixe seu like Favorito Compartilhe com seus familiares Amigos Colegas Tudo que você Acha Vai gostar Nosso canal E nossos vídeos Se você ainda não se inscreveu Nosso canal Se inscreva agora Pra não descer Agora Se você ainda está inscrito Mas não está inscrito Amigos Novos vídeos Basta você clicar No sininho Que é só Do botão inscrito Na página Principal do canal Assim você Beleza Quando saírem Os vídeos Novos E foi isso Fui Tchau Tchau Tchau